Não é ilusão, não, não Quando digo que te amo Você abre um sorrisão Então eu fico aqui pensando Não preciso de outros braços Quando já estou nos seus Você é meu ponto fraco E eu sei que também eu sou o seu Linda, você é uma parte da minha vida Sei que quando eu saio você fica Esperando a hora de eu voltar Linda, esse sorriso lindo me alucina Sei que quando eu saio você fica Esperando a hora de eu voltar Só pra namorar Só pra nós transar Pra fazer amor Lembranças de um passado bem distante Saudade da sua boca, momentos emocionantes Que fizemos aquele amor que foi pra mim gostoso Que só de lembrar dá vontade de fazer de novo Então, olha já tô até te esperando Já liguei a série que nós ia assistir Não tô nem aí se a hora vai passando Vou fazer de tudo pra você ficar aqui Esquece essa vibe de querer ir embora agora Deixa eu te beijar que essa vontade vai passar A noite é uma criança, não existe altas horas Só mais um pouquinho até suas pernas bobear Linda, esse sorriso lindo me alucina Sei que quando eu saio você fica Esperando a hora de eu voltar Só pra namorar Só pra nós transar Pra fazer amor Ela é tipo cafeína pura pros meus pensamentos Uma energia extra que me envolve nos momentos É uma viagem intensa que ultrapassa o espaço e o tempo O universo expressa em palavras de sentimentos É uma letra, é um soneto de Vinícius de Moraes Relé a Deusa grega das histórias atuais Contigo sei que os começos não terão finais Se é incerto ou já não sei, mas tanto faz Linda, você é uma parte da minha vida Sei que quando eu saio você fica Esperando a hora de eu voltar Linda, esse sorriso lindo me alucina Sei que quando eu saio você fica Esperando a hora de eu voltar Só pra namorar Só pra nós transar Só pra nós transar Pra fazer amor Eu vou voltar Eu vou voltar Obrigado.